Pode falar Wely Hablar Hermanos Del Brasil Com os Hermanos Del Mérrico Agora Dori Alves Chute Reco União México Brasil Nossa bandeira União Devente você Receba as poseão União México Brasil Nossa bandeira União Vem 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 México Brasil Traigo la Conecta con mi compa Manodri Nos conocen por tu barrio, son los vagos de la street Homie como así, no te hagas llamar en sí No porque tengas una rola te sientas el Dr. Gris Si soy calibre 50, de Tulan 5 City Amor al doble H lo plasmamos en graffiti Che, 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 checate el style La muevo un morro mexa con un barrio brasileiro De Tulan 5 City Hidalgo Hidalgo hasta Rio de Janeiro Así es esto, la verga pa' la rima por supuesto Me dieron la pelota y como el 23 la encesto Que se vaya la verga la gente culera Andamos con reales no andamos con cualquiera Si tu amor por mi bandera lo menciono a cada rato Preguntan y preguntan que cuando firmo contrato Ninguno de estos datos pa'l micro sale barato Exacto No es por fama ni contratos Es amor al movimiento y contarle mis relatos Cerca rállame los platos Yo en las pardas carabato Unión Acho que Brasil Una sola bandera Una sola bandera Unión Unión De repente vos querrás En las pardas poderán Unión Acho que Brasil Una sola bandera Una sola bandera Unión Unión De repente vos querrás De repente vos querrás Primeiramente licenciar pra chegar Se não for educado dois pés na porta eu vou entrar Tira o pino da granada Acendo a pavorar e o estope não sobra nada Respeita o som E respeita a molecada Aquela linda paz do que eu perguntei ou la entrada Juntar eu e ela é igual coro em braga Enquanto a perterraca Liga escravo nas teferradas Acendei la carne e pute a plata E no eres mais con la blanquita Então se debe a minha rapa Legalizia o quem amou Las caravelas de los ofesores vieram carregadas Para que jazte desempenar nos otras tierras De nuevo No percante con mi pueblo Yo ayudo mi caneiro Desferro plomo los carniceros De manteigo eres fero Só me postura no te gusta con dinero Estorque ter rabo E ricano e brasileño Conquitando os terrenos O mundo eu fico pequeno Abro uns torrisos no rosto Quando a criançada preferem fazer rima Do que falar da vida dos outros Garimpo e garimpo Até não encontrar tesouro eu não paro Cachorro louco aguçado no faro Ninguém faz isso cuido da roda Os cabron rotia Das ticas modia Se você vai no rosto Me la felicidade toma La folhista recua E mi madre se orgulha E mi madre se orgulha E mi madre se orgulha Vem, 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 vem Pra que ele enxerra Pode crer União México e Brasil Uma só bandeira Uma só nação Reunião Divide você raça em quadras Boas irmãos União México e Brasil Uma só bandeira Uma só nação Reunião Divide você raça em quadras Boas irmãos